E aí galera Freemason, aqui é o Mario Bigode trazendo mais um vídeo pra vocês de Garden of War 2 E hoje vamos dar uma olhadinha nas alterações que os personagens tiveram Primeiramente esse vídeo vai ser só sobre os buffs, sobre as melhorias que os personagens receberam Alguns personagens, tá? No mês de junho E no próximo vídeo você vai conferir o que foi piorado em alguns personagens, tá? Então nesse vídeo o foco é as melhorias Então vamos lá, vamos dar uma olhada e vamos analisar Primeiramente vamos focar nos personagens que tiveram dano aumentado, tá ok? A carnívora tóxica, ela dava 6 de dano com o spray, agora ela dá 8 de dano É um aumento muito interessante, é uma carnívora pouco utilizada talvez Porque realmente ela não dá muito dano perto de outras carnívoras, né? A flamejante acho que dá 10 de dano no spray, mais o dano de fogo Então se você comparar, ela tava muito abaixo Eu achei interessante essa melhoria, apesar de não saber jogar muito de carnívora Não gostar de jogar muito de carnívora Você que joga de carnívora, me diga se foi relevante essa melhoria aí Cabra 3000, foi melhorado o dano de perto Sim, aquele dano máximo, quando o personagem, o adversário está perto de você O dano da arma primária, né? Do tiro normalzinho dela Foi de 6,5 para 7 Não conta o crítico, tá? O crítico sempre aumenta o dano Mas eu estou falando aqui só de dano normal Dano base, dano base, tá? Então no máximo, quando o personagem tá perto de você Você dava 6,5, agora você dá 7 de dano Parece que é pouco, meio ponto a mais Mas não, faz diferença se você contar todos os tiros que o personagem pode dar E na habilidade dela do Mega Laser lá, que eu nem sei o nome em português, nunca lembro Era 10,5 e foi pra 11,5 É interessante porque a cabra era um personagem que era bem utilizado quando ela foi lançada Mas ela tomou o Nerf, acho que no final do ano passado E aí agora volta a tomar um buff, né? Um ajuste fino aí Eu achei mais interessante do jeito que ela ficou agora Bem legalzinha Eu acho que o Laser não precisava desse buff Não sei É que só melhorou de perto, né? Mas ainda bem que não mexeram no dano de longe Mas eu acho que o que tava precisando mesmo era no tiro normal dela E o outro personagem que melhorou o dano foi o Tronco Flamejante Esse personagem realmente precisava de uma melhoria Eu acho que não era a melhoria de dano que ele precisava receber E sim na precisão da arma dele A precisão que foi bem piorada no final do ano passado A arma primária dele dava 5 de dano e agora dá 6 Mas na imagem que vocês estão vendo eu comentei um erro Eu deixei a melhoria de dano ligada, né? Eu habilitei a melhoria de dano Eu deveria ter desabilitado Porque aí ele ganha um ponto a mais Vocês estão vendo ele dando 6 anteriormente e dando 7 agora Eu deveria ter desligado Porque o que tá acontecendo na real é 5 Era 5 de dano e agora foi pra 6 Ok? Desculpe a falha aí E na habilidade da Fúria lá Que ele dá dano de fogo Que eu também não lembro o nome Loucura ardente eu acho que é o nome Ela dava 5,5 e agora dá 6 de dano Ou seja, as duas O tanto tiro normal quanto a habilidade Vão dar 6 de dano Mas na habilidade você aplica dano de fogo Além de atirar muito mais rápido Com o tronco flamejante Pode ajudar ele a ser um pouco mais utilizado Porque ele também deixou de ser utilizado assim como a cabra Mas ao meu ver como ele é um alvo gigante Ele poderia ser um personagem que Botasse mais medo na parada, né? Já que ele é grandão Fácil de acertar Muito fácil de congelar o tronco flamejante Porque você não erra um tiro nele congelando Então eu acho que ele poderia ter melhorado A precisão e não o dano Não era tão necessitado O dano dele ser melhorado Na minha visão Comandante tanque Comandante tanque é um personagem Que tem um tiro diferente Ele tem um tiro de single shot E você atira uma vez Tem que recarregar Atira outra vez Porque se você acerta de encheio no inimigo Você dá muito dano com ele Então ele tem apenas uma munição E o que foi melhorado foi na recarga Você atira Tem que recarregar Certo? Era 2 segundos de recarga Agora foi pra 1.65 segundos Tá? Parece pouco Mas é quase 25% De melhoria É uma melhoria bem grande Porém Pra não ficar muito apelão Sabe aquelas melhorias De recarga Que você coloca? Se eu não me engano O comandante tanque Você pode equipar Duas melhorias de recarga Pra ele recarregar bem rápido Então Pra que você não ficasse Muito apelão Essas melhorias foram Nerfadas Em 2% É pouca coisa Mas recebeu um nerfzinho Nessas melhorias Então apesar de melhorar A recarga inicial dele Quando você coloca a melhoria Ela não melhora tanto Mas foi tão fraquinho Esse nerf Que eu nem sei se vai fazer Tanta diferença assim De 2% apenas A justificativa Dos desenvolvedores Pra isso É que Quando você pega o personagem E você não evoluiu Nada dele Ele tava muito fraco Então eles quiseram Deixar ele um pouco mais forte E aí quando você Equipa melhorias Aí sim É pra você não ficar Também muito apelão Então eles equilibraram Né? Eles nerfaram As melhorias E o último personagem Que foi melhorado Foi o Capitão Grasniro Esse eu deixei por último Porque ele é um pouquinho Complicado De explicar Tudo que eu tenho A falar sobre ele A melhoria É simples Eu vou mostrar aí Pra vocês Quando você atira A sua mira Expande Certo? Só que ela expandia Nossa Ela ficava gigante Eu vou deixar marcado Com um círculo aí Pra vocês verem O tamanho Que era A expansão Da mira Agora Essa expansão Foi reduzida Então Não fica tão grande Então aí Teoricamente Ou seja Você diminuiria Mais rápido Pra ficar Com a mira menor Pra ter mais precisão Rapidamente Pra poder atirar de novo Com mais precisão Mas não Eles só Eles só Reduziram O tamanho Que ela expande Certo? Só que a velocidade O tempo que leva Pra mira ficar pequenininha É o mesmo Sim É o mesmo Ou seja Eu acho Que não Acabou sendo Uma melhoria Que não melhorou Nada É mais Pra quando Você tá Atirando Um pouco Mais de perto Porque Enquanto Tá reduzindo Se a melhoria Se a mira Não foi Tão Tão Aberta Então Aí o personagem Aparece Parte de você Você vai Tá com a mira Menor Né Você vai Tá com a mira Tipo média Não vai Tá fechadinha Aí você Consega acertar Um personagem Que esteja Perto de você Mas Pra mim Eu acho Que não Melhora Tanto Porque de perto É meio ruim Utilizar Esse cara Não é tão Legal assim Então Na minha visão Ele tinha Muito mais Coisas Pra melhorar Muito mais Ele tinha que Não sei se melhorar O dano Mas eu acho Que a velocidade De recarga A velocidade Que reduz Essa mira Pra ficar Pequenininha Tem que ser maior Tem que ter Uma boa melhoria Aí Eu já não gosto De jogar de sniper Imagina Com um personagem Que é um sniper Que é difícil De jogar Você pode até Acostumar Ficar bom Com ele Não sei Mas eu nunca Vi ninguém Pegando top Partida Com ele Pelo menos Nas partidas Que eu fiz Ele é um personagem Difícil mesmo Ter que se dedicar Muito Com ele Pra conseguir Jogar bem Então foi uma melhoria Mais pra você Pegar o cara Na média Distância Que aí Na média Distância Depois que você Atirou uma vez Provavelmente A sua mira Vai estar menor Enquanto ela Não fechar tudo Mas pra fechar Tudo Pra ter aquela Precisão Cirúrgica É o mesmo Tempo Que anteriormente Não muda nada Outros pontos Que eu acabei Percebendo Enquanto eu editava Essa parte Do Capitão Graznido É que Tem algumas Coisas meio Bugadas A primeira Delas É o seguinte Quando você Tá sem mirar Certo Com aquela mira Redonda Que é do spray Dele E você Aperta O gatilho Esquerdo Segura ele Pra virar A mira De sniper Agora Ela tá fechando Mais devagar Eu não sei Por que Eu acho Que eles alteraram Alguma coisa E bugaram Isso daí Tá demorando Mais pra fechar Vocês estão vendo Aí no exemplo Que eu tô colocando Mas No geral Assim Eu acho que Esse personagem Deveria ter uma melhoria Em outras coisas Como no spray Esse spray Deveria ser melhorado Assim como foi melhorado O spray da carnívora Ele Ele é realmente Ele é um personagem Um pouco fraco Assim Você tem que ter Tem que ter Muita paciência Pra esperar A mira fechar Pra dar Ter certeza Que você vai tirar Onde você quer E mesmo assim Se você errar o tiro Você tem Todo o loading Da arma dele Que demora Pra caramba Eu acho que Um dos personagens Acho que Um dos personagens Mais fraco Na minha opinião Eu acho que é É isso aí galera Me digam aí nos comentários O que vocês acharam Sobre Essas melhorias Que os personagens Tiveram No próximo vídeo Como eu falei Vai ser o vídeo Do que piorou Nos personagens Ou qual foram as mudanças Se o vídeo Já estiver pronto Ele vai estar aparecendo Aqui pra vocês Pra vocês Clicarem e assistirem Mas se não Calma aí Que ele já sai Tá ok Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Do bigode E até o próximo vídeo Fui